Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar uma lista de tênis pra treinar Tá indo treinar aquele tênis furado, aquele cacareco, o tênis tá igual tipo, cara, ele já tá andando sozinho Tá na hora de trocar e aí, se você caiu nesse vídeo, pode ser que provavelmente você esteja procurando um tênis pra treinar O primeiro tênis da lista é esse aqui, é o Nike Quest 2, cara, esse tênis aqui Ele é um tênis resistente, o solado dele tem uma boa tração e ele é de alta qualidade Então, tudo que a gente procura num tênis pra treinar esse aqui, fora que esse que eu tô mostrando pra vocês Galera, tem outras cores, mas essa aqui eu me amarrei demais, que é esse cinza com verde Muito irado esse tênis aqui Ah, peraí gente, se você quiser, é o seguinte, eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado O link de onde você consegue encontrar todos esses tênis aqui Mas, se você quiser assistir esse vídeo aqui na Hack Zoom, que também tá aqui no primeiro link no comentário fixado Lá, conforme você vai assistindo o vídeo, já vai aparecendo aqui do lado, se você tiver no computador Vai aparecendo aqui do lado a lista de tudo que eu vou falando Mas, se você tiver no celular, vai aparecendo embaixo Então, é uma boa opção aí se você tá assistindo esse vídeo pra comprar um tênis desse, beleza? Então, bora lá! O primeiro da minha lista foi esse aqui, é o Nike Quest 2, cara Esse, top demais, o designer, maneiríssimo Segundo tênis da lista é um Adidas É esse aqui, é o Adidas Solar Ride Cara, esse tênis aqui, ele é uma ótima opção pra você que gosta de correr Ou que faz algum treino de alto impacto Porque ele tem um impacto responsivo O que que é isso? Conforme você lá, você vai correr ou você vai saltar Ele não é aquele tênis que você vai sentindo, sabe? Ele voltando aos poucos, não É na mesma hora, ele absorve o impacto e ele amortece e te dá essa resposta de uma maneira rápida Então, não é aquele tênis que tem aquela sensação de macio, sabe? Que você tá correndo, meio que pisando na nuvem Não, não é esse estilo de tênis aqui E o design dele, ele é um tênis Tanto pra um cara que gosta de ser básico, mas tem uma peça estilosa Pelo menos essa cor que eu tô mostrando pra vocês aqui Que é o musgo com laranja Porque, assim, ele tem a cor fechada Mas, ao mesmo tempo, ele tem o laranja ali que dá um estilo legal E aí, fica aí essa opção O outro que eu já mostrei O cinza, né? Com verde Já é pra galera que gosta, sabe? De ter esses acessórios esportivos fluorescentes e tal Que chame mais atenção Esse aqui não Esse aqui já é pra um cara mais discreto Terceiro tênis da lista também é o Adidas Que é esse aqui É o Adidas Alpha Balce Cara, esse tênis Ele, da mesma forma que o outro Ele também tem o sistema de amortecimento rápido Então, né? Também não vai dar aquela questão de maciez Na hora que você estiver correndo E aí, ele tem um design completamente diferente do outro Ele já tem uma pegada, sabe? Um pouco mais futurista Ele lembra Não sei quem vai lembrar aqueles Adidas antigos, sabe? Que tinham na parte do cadarço ali no cabedal Tinha, tipo Ele já era uma parada mais robusta, sabe? Enfim Ele é uma pegada, sabe? Mais urbana Mais techwear E, assim, ele é um look Cara, imagina um look aí pra academia All black com um tênis desse Maneiríssimo E ele já tem aquele cabedal, sabe? Um pouco mais longo Não é aquele cabedal curtinho Curti bastante esse daqui Inclusive, vai me dizendo aqui nos comentários Qual a sua opinião em relação a cada um Que eu vou mostrando aqui Se você já tem algum deles Me dá aí a sua opinião Do cara que tem o tênis Tipo, ah, a verdade O amortecimento dele é responsivo É aquele amortecimento rápido Ou não Enfim Vai me dando aí a tua opinião Em relação a cada tênis que eu estou mostrando aqui Quarto tênis da lista É um New Balance Que é o New Balance Rove Fusion Esse tênis, ele é feito com uma borracha De alta resistência e durabilidade E a entressola dele é feito com uma espuma Que é uma peça única de espuma E que aí, ela dá mais flexibilidade E uma naturalidade maior na passada Ou seja Dá a sensação de que você está descalço É isso E assim, fora que, cara O design dele também é maneiríssimo Aquela opção, né? Do all black pra treinar Ah, esse aqui O New Balance Também é uma ótima opção O cabedal dele Tem essas estrias Enfim Maneiríssimo Curti demais o designer desse tênis aqui Quinto tênis da lista É um Nike Que é o Nike Flex 2009 Run Esse... Cara, se liga no design desse tênis Que irado Ele tem um quinite elástico ali no cabedal Que conforme você vai andando Ele vai contraindo E expandindo junto com o teu pé E aí, no calcanhar dele Ele também tem uma faixa Que ele vai dando mais estabilidade Conforme você vai se movimentando Andando Correndo Enfim Conforme você vai treinando com ele Essa faixa Que tem na parte ali do calcanhar Vai dando mais estabilidade pro seu pé Cara, que irado é o design desse tênis aqui Ele é um dos mais maneiros Que eu acho aqui dessa lista Eu curto esses tênis que tem... É... Esses tênis esportivos Que tem esse solado branco Sabe? Esses que são preto E só com solado branco E o símbolo A logo da marca Também branco Eu acho que fica muito legal Fica um estilo, sabe? Mais clean Minimalista Eu gosto desse estilo de tênis Sexto tênis da lista É um Fila Que é esse aqui Que é o Fila's Race Knit Energy Cara, esse tênis aqui Ele tem uma alta memória O que que é isso? Um tênis que tenha alta memória É aquele tênis que tu bota E ele não vai tomando a forma do seu pé Ele não vai ficando deformado Ele é um tênis confortável Mas que ele sabe No fim das contas Ele não vai ficando aquele tênis todo troncho Não Porque ele tem alta memória Então ele... Conforme você vai usando Ele volta pra forma original dele É um tênis de alta performance E cara Fora que o design dele também Eu achei ele maneiríssimo A parte de dentro ali do forro dele É um verde florescente Então fica aparecendo ali Pelos furinhos do cabedal Cara, me amarei demais Na pegada desse tênis aqui Ele tem aquele estilo que eu falei, né? Que tem o solado branco ali Eu gosto desse estilo de tênis Me diz aí Se você amarra em quê? Nesses tênis mais clean pra treinar? Ou você prefere aqueles na pegada do primeiro Que eu mostrei aqui Que é o cinza Com verde Aquela parada Mas sabe Cheguei na academia Ou então Cheguei pra correr Cheguei pra treinar Me diz aí Qual o estilo Que tu curte mais? Antes do sétimo tênis Se esse vídeo tá sendo útil pra você Cara, pega esse link Compartilha aí com seus amigos Ajuda outras pessoas Assim como eu tô te ajudando Beleza? Então Vai lá Pega o link Compartilha aí pra geral E se você tá gostando do vídeo Curte o vídeo Que isso me ajuda muito A continuar produzindo conteúdo aqui Beleza? Se tu é novo no canal Já se inscreve Me dá essa moral aí Tem uma galera que assiste os vídeos aqui no canal E ainda não é inscrito Galera Pra se inscrever Você não paga nada É só você clicar nesse botão De inscreva-se aí Beleza? Sétimo tênis da lista É um Wazix Eu não poderia Terminar esse vídeo aqui Sem falar de um Wazix Cara Esse aqui é o Wazix Gel Equestion 9 Durante muito tempo Eu treinei com esse Com os tênis da Wazix Porque ele tem Um sistema de amortecimento de gel E esse é um amortecimento de alto impacto E aí eu curtia muito Correr Usar esse tipo de tênis Há pouco Acho que os dois últimos Que eu comprei Que foram da Nike Mas eu me amarro muito Nos tênis da Wazix E aí Esse é o sétimo aqui Da minha lista Beleza? Me diz aqui nos comentários Qual que você já tem Qual a sua experiência Com cada um Qual que você pretende Comprar aí Bora trocar essa ideia Beleza? E é isso aí A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau!